Olá, está começando agora mais uma edição do Alesc em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. A Economia Azul foi tema de um debate durante a reunião da Comissão de Economia aqui na Alesc. O engenheiro Fernando Oliveira participou da reunião representando o Ilha Hub, um espaço de empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação de Florianópolis. Ele explicou que a Economia Azul representa 19% do PIB no Brasil e engloba o setor produtivo relacionado ao mar, como, por exemplo, a exploração de óleo e gás, a construção naval, pesca, criação de macroalgas e turismo. De acordo com o convidado, Santa Catarina tem grande potencial para se desenvolver na área. A Comissão de Economia pretende estabelecer uma ponte entre o setor empreendedor e o governo catarinense para impulsionar a economia azul no Estado. A economia azul representa cerca de 19% do PIB brasileiro. É um tema novo, um tema atual, que começa a ser explorado no mundo e que a gente também precisa trabalhar nessa exploração sustentável e inclusiva aqui no Brasil. Nós vemos alguns movimentos em alguns Estados. Posso citar o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio Grande do Sul. Porém, a gente não vê ainda um movimento articulado no Estado de Santa Catarina, que é um Estado com um potencial gigantesco para a exploração da economia azul. A nossa proposta é começar a divulgar esse tema, muito pouco falado, muito pouco conhecido pela população. Apenas 1% da população já ouviu ou conhece o termo economia azul. E o nosso objetivo é, primeiro, conscientizar da sua importância e começar a trabalhar em políticas públicas que possam acelerar o desenvolvimento de soluções que estejam voltadas à economia azul. A economia azul é justamente relacionada à sustentabilidade, à consciência, às energias renováveis. E Santa Catarina tem todo um litoral que nós podemos agregar, tanto com questões básicas como pesca, turismo, mas também os nossos portos, a logística e construir isso de forma sustentável, de forma a aproveitarmos as situações dos nossos oceanos, do mar, mas de maneira respeitosa, de maneira consciente, de maneira a preservar também toda essa questão do ecossistema. Então, a nossa intenção é daqui, fazermos uma ponte com a Secretaria de Pesca, com a própria Secretaria de Portos e Aeroportos, e nós construímos esses protocolos, construímos essas interações para que o nosso Estado tenha a vanguarda nessa questão da economia azul. A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa abordou durante uma reunião as dificuldades enfrentadas pelos agricultores no Estado. A convite do presidente da Comissão, deputado Altair Silva, o vereador e agricultor de Maravilha, Natalino Prante, do PP, participou da reunião para tratar da situação dos produtores rurais catarinenses. Segundo ele, a agricultura catarinense enfrenta um momento delicado em questões como dificuldade no acesso a crédito, custos de produção elevados, queda nos preços dos grãos e questões climáticas. A gente teve uma queda muito grande nos preços dos produtos. Nós não temos nenhuma segurança, nós não temos um preço mínimo sustentável. Então, com essa queda muito grande nos preços, a atividade principal que eu vejo do país, que é o agronegócio, está com muitas dificuldades, inclusive de honrar seus compromissos agora. Possivelmente, muitos deixarão, por motivo de inadimplência, inclusive, atividade, o que vai prejudicar muito a economia do país, principalmente, e, consequentemente, a falta de produtos, obrigando o país, muitas vezes, a buscar produtos lá fora. E, consequentemente, o povo vai pagar um preço muito caro por isso ainda. Nós tivemos, logo no período pós-pandemia, nós tivemos uma elevação das comodidades agrícolas. Os preços ficaram muito elevados, principalmente dos insumos. Os produtores compraram o insumo na alta, plantaram milho, plantaram soja, e, na hora de vender, os produtos estão a preço muito aquém de mercado. Os produtores estão pagando para produzir, para trabalhar. Isso significa prejuízo para as propriedades rurais. E, evidentemente, os produtores não vão conseguir honrar com os financiamentos agrícolas, com o custeio agrícola. Então, nós vamos ter um problema grave aí na frente, que é a renegociação das dívidas agrícolas. Durante sessão ordinária realizada na manhã desta quinta-feira, a deputada Jana Guedes, do PDT, se despediu da Assembleia Legislativa após um período de 30 dias. A parlamentar ocupou a cadeira do deputado Rodrigo Minotto, também do PDT, que se licenciou da função. A deputada utilizou a tribuna para enfatizar o trabalho realizado e se diz honrada por ser a primeira deputada estadual nascida em Videira e também por fazer parte da Galeria Lilás, que homenageia as mulheres que passaram pelo parlamento. Esse período de 30 dias foi 30 dias de muito trabalho, muita dedicação, determinação. Sou a primeira deputada da cidade de Videira a assumir uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa e também a primeira mulher da nossa região do Meio Oeste catarinense. Estou muito feliz, durante esse período deu para trazer projetos de lei, ações, indicações e demandas que a nossa região precisa e estou muito emocionada porque fico aí a minha marca de muito trabalho durante esse período e também fica aí registrado na Galeria Lilás, onde passou tantas mulheres e irão passar tantas mulheres importantes do cenário político catarinense. Então, estou muito feliz nesse momento e muito emocionada em fazer parte da Galeria Lilás aqui da Assembleia Legislativa. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto